Esse é o grupo Olá, bem-vindo ao canal Para aqueles que não conhecem, meu nome é Felipe de Cajonmaster.com E essa semana eu não estava planejando fazer um vídeo porque estou renovando o estúdio Mas eu tenho esse groove em minha mente Eu sempre preciso ensinar esse groove Eu preciso incluir esse groove na biblioteca Cajon E hoje eu decidi fazer um groove de samba É apenas um groove dentro do estilo de samba Não é um groove fácil Você tem que tomar em cada medida até que você internalize o pattern Eu sugiro que você começar com mim em 50 BPM Se é muito rápido, pareça o vídeo e tenta internalizar o pattern Antes de ir ao tutorial não se esqueça de se inscrever no canal Se você sente que você está pronto para o samba Vamos começar E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você assiste esse vídeo e outros vídeos no canal e quer aprender como tocar esse lindo instrumento, o cajon, eu ofereço um curso gratuito, link na descrição. Se você gostou do vídeo, clique no like. Não se esqueça de deixar seu comentário com sugestões sobre o tema que você quer ver aqui no canal. É muito importante para mim. E também, mantenha em contato com mim no Instagram e no Facebook. Se você ainda não se inscreve no canal, inscreva-se agora. Thank you so much for watching. I hope to have the studio ready to do the next video next week. See you in the next video. Bye bye.